De volta ao programa Mulher.com, junto dela, Marisa Magalhães, que traz uma sugestão super bacana. Muita opção pra você que tá em casa. Diferentes modelos de relógios de parede, arte e madeira. E agora a gente dá sequência ao passo a passo iniciado no bloco anterior. Mar, agora decotagem. Aí a gente fez a Provençal Super Mega Rápido aqui e a gente vai colar o papel aqui, tá? Vou colar gel do jeito que a gente tá acostumado. Então, esse aqui, como depois de colar eu vou passar um verniz tudo, então eu posso passar a cola em tudo, porque ela não vai marcar. No caso do outro que eu vou colar, tem que ser um pouco diferente, porque ele já tá craquelado, já tá com o verniz craquelê, né? A gente não pode aplicar dessa forma. Nesse aqui é mais fácil. Então, apliquei a cola gel em tudo. Pego um rolinho aqui. Passo por cima pra uniformizar e tirar os excessos. Posiciono o meu papel de relógio. Faço chiquinho por cima, né? E alivando bem. Pronto, não precisa passar cola por cima, tá? Terminou isso aqui? Antes de colocar a maquininha que você vai pedir, vai marcar o meio, medir, né? Os dois diâmetros, marcar o meio e furar aqui pra gente colocar a maquininha, tá bom? Antes de colocar a maquininha, os ponteiros, a gente tem que envenizar a peça. O verniz acrílico fosco foi o que eu usei ali, que é um verniz que não deixa muito brilho. E passei, inclusive, apesar desse papel ter... Tá vendo esse prateado do hot stamping? Não alterou. Então, ficou legal no fosco, tá? Ah, esse daqui. É, esse que tem em volta, prateadinho. Abrinho. Não pode usar em cima de hot stamp nenhum produto de pincel à base de solvente. Então, você não poderia passar um verniz vitral, um verniz geral, uma laca chinesa. Não pode, tá? Só produto à base de água ou o spray. Tá? Colou, montou. Aí, eu vou passar pra aquele outro ali, que se você quiser fazer um relógio um pouco mais enfeitado. Aqui eu tenho uma base craquelada, com kit craquelê preto, fundo branco e kit craquelê preto, tá? A diferença é que essas que são preparadas pra relógio, elas têm o furinho de onde vai ser pendurado. Então, na hora de você colar, você tem que sempre lembrar de colar na posição correta, tá? Tem um aqui que eu recortei. Cadê aquele tretinho? Eu vim em algum lugar. Então, esse aqui eu não posso passar a cola em cima de todo o meu trabalho aqui, porque vai deixar fosco a parte de brilho, né? Quer dizer, não vai deixar fosco, mas você vai conseguir ver a marca. Então, eu vou aqui passar a cola em cima do papel fora, do lado avesso. Tem que ser rápido, porque senão o papel começa a enrugar, enrolar inteirinho. Passei em todo o papel. Também vou passar o rolinho aqui, pra tirar o excesso de cola. Posiciono aqui. E o plástico, deixa eu pegar o outro plástico e limpo aqui. Fixado. Pronto. Fixei, tá? Aí, ele já tem o furinho. O ideal, antes da gente fazer a marcação aqui do furo, é esperar secar pra não rasgar o papel. Aqui eu vou fazer pra ensinar vocês a fazer a montagem do relógio já, mas imagina que ele já esteja seco. Posso pegar aqui um cabinho de pincel. Marco. Aqui eu vou ter que usar o maquinário de 21, que é esse que eu peguei. Essa partezinha aqui, a linha borrachinha, você usa se der altura. Se não der altura, você não precisa utilizar. Ficou muito alto. Tá vendo o quanto sobrou? O ponteiro, ele vai encaixar daqui pra cima, tá? Então, olha o detalhe. A base, apesar dela ter 12, como ele tem esse buraco pra enfiar a maquininha aqui, ó, a maquininha fica só nos 3 milímetros lá. Então, a gente vai ter que usar a maquininha de 16. 19, 16. Maravilha, Magalhães, precaução, já trouxe as 3. Já trouxe as 3. Aí, Maravilha. Ok. Deixa eu colocar esse papelzinho pra baixo. Tá vendo? Quando ele não tá muito seco, ele fica esse excesso de papel. Aqui. Deixa bem firme. E aí, eu vou pôr os ponteiros. A gente pode pôr esse ponteiro que veio, que é o ponteiro preto mesmo, dá bastante destaque. Ou a gente pode pôr, só que é esse aqui que veio, como o círculo, o centro desse reloginho, ele é curto, ó, o ponteiro diminuto, ele vai ultrapassar. Aí, vai dificultar a visualização. Você não vai saber como os dois vão passar, você não sabe qual que é a hora, qual que é a segunda. Então, eu vou utilizar o menorzinho. Pode ser esse prateadinho. Será que é muito micro esse? Tem esse? Será que é do mesmo tamanho? Não, tem esses pequenininhos mesmo, Tati. Ó. Ó. Então, primeiro, tá vendo que aqui, ó, o ponteirinho, ele tem, um tem, deixa eu pôr em cima do branco, aqui. Um tem a bolinha pequenininha e um tem a bolinha grande. O que tem a bolinha grande vai primeiro, porque ele vai entrar aqui no primeiro, até aqui, ó, até aqui embaixo do meu ponteiro. Ele entrou até ali embaixo. O de minutos vai por cima. Eles têm que ter, gente, olha assim de lado, eles têm que ter essa altura, essa diferença aqui. Se um tiver grudado no outro, na hora que eles forem girar, eles vão enroscar e a hora vai parar. Você vai achar que a maquininha tá com defeito, tá? E depois, por cima, pra finalizar aqui, ó, o de segundo. Aí, ele dá um acabamento. Pronto. Aí, você coloca os três ponteirinhos enfileirados, assim, tem que pegar de lado. Tá vendo? Aqui, ó, o de minuto tá batendo aqui na haste do segundo. Se você deixar assim, o segundo vai enroscar aqui, ó, ele vai levar o de minuto junto. Então, a gente tira. Como é plástico, ele é prateado e dourado, mas ele é plástico. Olha como ele tá bem tortinho. A gente desentorta ele. Bem retinho. Volta. E aí, dá uma olhada. Pronto. Eles não tão mais se batendo. E na hora que eles girarem, eles não vão, não vai ter problema de enroscar o ponteiro e você achar que o relógio atrasou. Tá? É uma besteirinha, mas é tão importante esse negocinho, Tati. Sim, não dá até pra perder a hora, né? É. Aí, fica melhor. Aqui, dá pra você ver o pequenininho, o médio e o grande. Ficou bonito também, Prata. Ficou bonito. Aí, a gente trouxe aqui também, já que eu quase não gosto de usar galão, eu trouxe um galãozinho prateado pra gente fazer o acabamento. Deixa eu pôr aqui. Então, vou pegar aqui um galãozinho prateado. E vou colar aqui com a tecbonte. Cuidado pro dedo não ficar grudado. E aí, você vai colando na volta todinha do relógio. Eu vou pegar um outro ali que eu trouxe pra dar uma ideia também, Tati, diferente. Tá? Daí, aqui eu não vou terminar, mas aí você sabe, vai dando a volta e termina todo o relógio. Ele não vai aparecer muito porque ele tá dentro de um buraquinho. Vai ficar bem discreto, vai combinar com os ponteiros, tá? E a outra dica, que tá na minha, né? Nossa, eu sempre faço uma bagunça, né? A gente adora. E aí, a gente aprende bastante. Esse dia eu vi um vídeo e falei, nossa, como eu faço bagunça nessa... na mesa? Olha só. Então, vamos supor... Mas a gente deixa, pode fazer. Deixa, né? Cadê aquele redondinho? Tá vendo, Tati? Por isso que eu falo que eu faço bagunça. Deixa eu ver o que eu falei, Tati. É, o redondinho que eu cortei. Aqui, ó. Tava grudado embaixo, achei. Então, vamos supor que você tenha em casa essa base redonda, tá? Se eu aplicar o papel que eu disse, ele dá certinho aqui no diâmetro, tem alguma coisa pra você trabalhar? Não. Só tem a borda pra você trabalhar. Então, aí a gente faz uma borda diferente. Eu trouxe aqui uma opção de duas cores de tinta. Mesma coisa. Eu peguei o papel, busquei no papel, né, o que o papel mostra pra gente. E aí eu peguei aqui a tinta na cor Fendi e a tinta na branco provençal. O que você vai fazer aqui na borda? Pinta essa borda, primeiro, como... Eu esqueci de falar. Todas as peças que tem esse trabalho de topiado aqui, elas são bem grosseiras. Então, você passa a tinta, lixa, passa a tinta, lixa umas duas vezes pra deixar lisinho, tá? Então, aqui na borda, você trabalha com essas duas cores ao mesmo tempo. Depois faz uma pátina com pincel, trabalhando com as duas cores ao mesmo tempo. Depois você vem com a pasta concentrada, dourada, com o dedo, daquele jeito que eu já ensinei vocês a fazerem. Passa a pasta concentrada só aqui, ó, com o dedo. Então, ele vai pegar o dourado nos detalhes da minha lateral, que vai combinar com o papel. Precisa fazer mais alguma coisa? Não, não precisa fazer nada. É só pôr os ponteiros e tá pronto o relógio. Gostei. Os tons, as cores, as tintas? Fem de branco provençal e depois a pasta concentrada. Durei, Marco. Ah, vou deixar essa peça pronta. Depois, quem quiser dar um pulinho lá na loja, pode dar uma olhada em todas que eu vou deixar lá. Legal.